Eu sou o Igor Josuá Porto Batista, treino no Pará de Esporto já há 4 meses e estou participando das seletivas estaduais para a confetiva para as Olimpíadas Escolares. Eu faço arremesso de peso e pelota e corrida de 100 metros, na minha categoria é T-54 e F-57. E é isso aí, que Deus nos abençoe. Legenda por Sônia Ruberti